O Gaspar, falando em terminou, tem muito brasileiro mudando para a Europa, né? Muito brasileiro mudando para a Europa, tentando a vida em outro lugar. Isso não é de hoje, mas se acentuou nos últimos anos. E Portugal é um dos objetivos de muito brasileiro. E nos últimos tempos começou a ser registrado, quando começaram os episódios de xenofobia, de agressão, de desrespeito, de confrontos entre portugueses e brasileiros que moram lá. Na última semana nós tivemos um evento, um acontecimento no aeroporto. Eu vi. Na cidade do aeroporto. Na má fila do aeroporto ali, né? É. Nós temos aí, Tiago, as imagens do que aconteceu, um trechinho do que aconteceu. Vamos ver aí. Uma pessoa casada, posso filmar o que você quiser. Até pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr, à vontade. Olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também. Eu vou desprocessar. Sua porca, vá para a sua terra, sua porca. Brasileira, você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, vá para a sua terra. Então, eu imagino Portugal, esta raça, porque ela é cristã. Você é filho da puta? O que é isso? Eu sou portuguesa de raça. Brasileiro da praia. Mas aí que tá. E essa garota, e essa garota que foi agredida, né? Ela é uma brasileira, mas ela tem cidadania italiana. E ela... É europeia. É, ela é europeia. E ela mora na Itália. Ela mora na Itália, na Espanha. Há muitos anos, né? Estava de passagem a trabalho pela cidade do Porto. E tem crescido, né? Mas aí que tá. Mas essa senhora, quer dizer, ela reagiu porque ela acha que é uma brasileira que mora em Portugal. E tem muito brasileiro em Portugal mesmo. Tem muito brasileiro em Portugal. O Paulo Marcum, outro colega nosso jornalista, ele esteve no programa lá há um tempo, umas semanas atrás, ele tá morando meio um pouco lá, um pouco aqui, né? E eu tava até brincando. Eu que sou coroa, as pessoas me respeitam mais, mas os mais jovens têm sofrido algum tipo de assédio e tal. Porque é muita gente. E a verdade é que Portugal abriu as portas pra imigração anos atrás. Tinha aquele negócio do Golden Visa, né? Que você, com uma certa soma de dinheiro, você conseguia ser rei lá em Portugal, né? Conseguia cidadania, direito de... Residência. De residência e tudo. Era maravilhoso. Só que isso inchou demais, né? E criou uma série de problemas, né? Um português, também participa do programa, o João Almeida, ele tava contando que o bairro onde ele morou em Lisboa, ele mora no Brasil, né? Agora, há muitos anos. E ele disse que o bairro onde ele... O bairro de nascença dele lá em Lisboa, os amigos, as amigas dele falam que hoje em dia você anda na rua só ouve francês. Por quê? Teve o fenômeno dos nômades digitais, que é gente que trabalha online e que pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Aí que viram Portugal como um lugar gostoso demais, com um clima ótimo. Mais barato. Não, onde os europeus do norte, muitas vezes, iam passar férias, falam, não, eu não vou passar férias mais, eu vou morar lá, trabalhar lá e viver lá. Os preços dos aluguéis... Subiram? Muito. Diz que tem áreas que não sobrou mais português. Esse meu amigo falando que... uma amiga dele falando, você anda no nosso bairro agora e você não ouve ninguém falar português. É só francês. Então, olha que tipo de conflito, de tensão isso causa. Eu estive em Portugal faz uns anos, em 2018, eu acho. E eu lembro que a gente foi pegar aquele bondinho lá em Lisboa, sabe? E estávamos na fila e tinha um brasileiro perto. Aí começamos a conversar e falar, eu trabalho no consulado e tal. Já na época, ele estava me dizendo que estava tendo muita procura de brasileiro que foi numa de trabalhar, gente mais humilde e que não estava conseguindo sobreviver e pedindo socorro no consulado. Isso em 2018, né? Atualmente, existe uma fila de brasileiros que procurou um determinado órgão do governo português, órgão esse que auxilia na volta para casa. E são exatamente brasileiros que perderam o emprego porque também o custo de vida em Portugal subiu nesses últimos tempos. O aluguel subiu um monte, você estava lembrando isso, né? Muita gente passou a entregar seus imóveis para o Airbnb porque é mais lucrativo. Agora, essa cretina do vídeo, isso é uma cretina, né? Isso é uma bobagem. Não, não. E que provavelmente é grosseira em tudo na vida, né? Porque uma pessoa que faz uma coisa como essa e que apela para isso, né? O que ela deve pensar dos negros, né? Porque se ela olhou para uma brasileira, que eu não sei a cor que ela tinha também, mas ela não estava xingando, ela estava xingando a brasileira. Brasileira, pô, você, vá para a tua terra e tal. Tem isso no Brasil também, às vezes? Tem. Sei lá. Com boliviano, talvez. Com nordestino. Nós aqui em São Paulo, nunca, né? Nunca, né? Então, sabe, cretinice, ignorância e intolerância, infelizmente, a intolerância em si, ela tem crescido, né? Nós voltamos ao assunto inicial, quer dizer, vamos botar uma coisa bem escrota na internet que faz sucesso. Então, isso estimula, né? É, é. Agora, a Irlanda também tem recebido muitos brasileiros. Eu vi essa matéria. Você viu a reportagem, cara? Que coisa. E diz que agora é tudo entregador de... Entregador, coisa de moto, de bicicleta. Que estão sendo perseguidos. Que estão sendo perseguidos. Xenofobia contra eles. É. Porque estão ocupando o lugar de irlandeses? É, diz que... Ou o irlandês não quer fazer isso? São golpes, são gangues, né? Que rejeitam esses grupos de entregadores porque eles são estrangeiros que estão lá ocupando o lugar. Agora, diz que são muitos, né? Quantos brasileiros que falavam a matéria? Acho que 80 mil, né? 80 mil já, na Irlanda. E os brasileiros vão pra lá, atrás de um salário que pode chegar a... Correspondente. Vamos fazer o equivalente em reais. Pra quem ganha um salário um pouco menor, pode chegar a quase 5 mil reais. Mês. Mês. Pra quem ganha um salário um pouco maior, 6 mil reais. O que permite pagar o aluguel, pagar o seu custo de vida e tudo mais. A Irlanda não deve ter um custo de vida alto como o de Londres, claro. Claro. Ele tá na mesma região. Sim, sim. Os brasileiros sofrem um tanto por causa do inverno, mas diz que são recebidos bem pela população e a Irlanda também tem incentivos, estímulos à presença de estrangeiros lá. É, eu já conheci histórias de gente que foi pra Irlanda e se deu bem, viu? Em várias áreas, assim. Não exatamente fazendo esse tipo de trabalho de entregador, mas... Agora, o fato é que muitas vezes, no caso dos imigrantes, a Europa tem um problema sério com essa questão da imigração agora, né? E vai ter cada vez mais, sabe? Porque a mudança climática tá empurrando cada vez mais. E a violência política também, né? Tá empurrando cada vez mais gente da África pra lá, né? Sim. Países como Itália e Espanha estão pressionados mesmo, né? Porque é muita gente chegando, né? É muita gente chegando. O que você faz, né? E todo mundo quer, se for possível, quer viver num lugar que acha melhor. É, às vezes, não é nem... Não sei se é melhor. Às vezes, não é nem querer viver melhor, é querer viver, né? É conseguir sobreviver, né? Pra alguns, é querer viver. É. É fugindo de uma guerra. Violência política, guerra. Violência política, perseguição política. Seca. Seca. Fome. É. Tá feia a coisa. Esse negócio da mudança climática tá...